A sua sorte você tem um beijo mais gostoso que eu já dei A sua sorte ainda não achei ninguém Pode ser melhor do que eu fiz contigo Já tem que me apaixonar, só que faz mais um ar Porque na cama eu vim te superar É de ser impossível É de ser impossível Porque em cada momento eu falo longe do que você Tô aceitando que te ia esquecer É de ser impossível É de ser impossível Me salvar desses beijos que não tem custo de nada Eu tentei nada de um pouco, eu sou errada Sabe a primeira coisa que você faz A falta não me salvar Desses beijos que não tem custo de nada Eu tentei nascer com uma pessoa errada Sabe a primeira coisa que você faz É falta Você faz falta E o que falta pra gente voltar Mas tá Já tem que me apaixonar, só que foi quase dar Porque na cama eu vim te superar É de ser impossível É de ser impossível É de ser impossível Porque em cada momento eu falo longe do que você Eu tentei nascer com uma pessoa errada Eu tentei nascer com uma pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz A falta não me salvar Desses beijos que não tem custo de nada Eu tentei nascer com uma pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz É falta Você faz falta E o que falta pra gente voltar Mas tá E o que falta pra gente voltar Mas tá Mas tá E o que falta pra gente voltar Música Música Música